A nossa guerreirinha partiu. 16 dias lutando pela vida. Estado de saúde gravíssimo. Queimaduras em mais de 90% do corpo. A Juliana Valdivino da Silva, de 18 anos. Ela não resistiu. Ela se foi hoje de madrugada. Estava internada no Hospital Municipal de Cuiabá, o HMC, que é referência em queimados. A vítima, ela foi queimada a jogar o etanol nessa menina. Porque não aceitava o fim do relacionamento. Ela foi vítima de uma criatura egoísta. Egoísta, mente doentia, criminosa e acima de tudo, covarde. Covarde. Essa menina linda. Gente, olha os traços dessa menina. Não parece uma boneca? Não parece uma boneca? Pois esse camarada aqui, o tal de... O meu nome dele mesmo? Deja Vanderson. O Deja Vanderson não queria permitir que ela vivesse a vida dela, que ela voltasse para o Acre e ele ficasse aí. Porque não foi o homem o bastante nem para manter um relacionamento. Nem para respeitar a vontade dela. Essa informação triste, me comoveu desde cedo, mexeu com a produção aqui do Balanço Geral, porque havia expectativa. Eu que encontrei essa família, abracei essa mãe. E na última entrevista eu disse, a senhora terá sua filha de volta, tenha fé em Deus, acredite um pouco mais, faça mais orações. E ela disse que sim, eu tenho fé. Mas você percebia ali a tristeza no semblante daquela mãe que reconhecia a gravidade do estado de saúde da sua filha. E diante de tanta dor, tanta dor física, ela recebeu o chamado. Deus a levou nessa madrugada. Vem Antônio Carlos Silva aqui com a gente, na tela do BG. Já está aqui no Instituto Médico Legal de Cuiabá, o corpo de Juliana Valdivino da Silva. De 18 anos de idade. Ela estava internada no Hospital Municipal de Cuiabá desde o último dia 9, quando teve 90% do corpo queimado. Ela foi queimada pelo ex-namorado, o Deja Wanderson de Oliveira, de 20 anos de idade. Ele tacou álcool no corpo da ex-namorada e também acabou se queimando. E também ele está internado no HMC em Cuiabá. Nós vamos conversar agora com a mãe da Juliana, a Rosicléia. Dona Rosicléia, inicialmente, nossos sentimentos aí pela perda da sua filha. O que você tem a dizer para a sociedade matogrossense nesse momento? Justiça. Eu quero justiça. Não pode ficar impune, não. Se ele fez com a minha filha, ele pode fazer com qualquer outra jovem, porém. Não só ele, mas esse mando de homem covarde, que não tem coragem de abandonar a mulher que tem e deixar ela viver a vida dela. Tem que ter justiça, sim. E eu exijo do delegado de Paranatinga que faça algo e coloque ele por muito tempo dentro da cadeia. Eu quero ele preso. Quem que era sua filha, 18 anos? Alegre, feliz, brincalhona. Conquistava todo mundo. Conquistava onde quisesse trabalhar, ela conquistava porque tinha uma cariza muito grande. Muito doloroso passar por tudo isso. E saber que tem uma pessoa covarde. A gente perder, uma mãe perder um filho ou um filho perder a mãe, natural. A gente aceita, mas dessa forma não. É crueldade. E não pode ser deixado assim, não. Tem que ser feito alguma coisa. A polícia civil de Paranatinga, nesta manhã, recebeu a triste notícia da morte da vítima Juliana Valdivinha, uma jovem de 18 anos que se encontrava internada no Hospital Municipal de Cuiabá, vítima da prática de um crime bárbaro, muito cruel, na data de 9 de setembro, ocorrido aqui no bairro Jardim P, no município de Paranatinga. Importante destacar que esse inquérito policial será agora encaminhado ao Poder Judiciário e a imputação criminal do autor do crime será modificada pela polícia civil. A polícia civil tinha nas investigações já elementos contundentes da prática de um feminicídio tentado e a partir da morte da vítima Juliana, essa imputação criminal será modificada agora para um crime de feminicídio consumado. O autor do crime se encontra ainda internado no Hospital Municipal de Cuiabá, já preso sob a força de prisão preventiva, representada por essa autoridade policial, com manifestação em série de plantão judicial pelo Ministério Público, ódio judicial que foi exerada pela primeira vara da comarca de Paranatinga. Esse indivíduo está sob custódia da polícia penal e a partir do momento que receber a alta do Hospital Municipal de Cuiabá, provavelmente será recambeado aqui a cadeia pública de Paranatinga, onde responderá o processo preso e a polícia civil espera que esse indivíduo seja responsabilizado pelo crime cruel, bárbaro, que aconteceu aqui no município. Então esse inquérito policial será encaminhado a poder judiciar ainda nessa semana com o liciamento do autor do crime pela prática de crime do feminicídio consumado, tendo como vítima a jovem de 18 anos, a Juliana Valdivinho. Com apoio técnico de Olavo Gualano, imagens de Valdeir de Moraes, Antônio Carlos Silva para o Balanço Geral. Essa imagem aqui, quando o Antônio encerra, essa imagem me chama a atenção. Sabe aquele senhor sentado ali? Aquele senhor sentado é o pai, desolado, desolado. Ô Zé, aquela imagem do Antônio, quando o Antônio aparece aí, para fechar o VT. Isso, esse senhor aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é da família, ó. Desolado, desolado. Pra você ter uma ideia, ele não conseguiu nem falar comigo. Foi anteontem que eu encontrei a família, anteontem. Ele não teve condições de conversar comigo. Porque, obrigado, obrigado. Ele, ele me disse que estava se sentindo impotente, que ele queria ter feito mais pela filha dele. Não pense assim, pai. Não pense dessa forma. Pense que o senhor criou a menina linda, linda, cheia de sonhos, batalhadora, guerreira, estava numa indústria frigorífica, trabalhando lá, em Paranatinga. Pense que o senhor fez o que estava ao seu alcance e criou três filhos, duas mulheres e um guri. A mais velha mora aqui em Cuiabá. A caçula, infelizmente, Deus levou. Mas é desolador a gente ver o estado de um pai ao saber que, infelizmente, vai voltar pro Acre com a filha dentro de um caixão. E agora, meu amigo, minha amiga, qual é a pena pra essa criatura? Qual é a pena? Ana, eu não tenho ainda a confirmação, eu acredito que ainda esteja no prazo, da sanção do presidente Lula sobre o projeto aprovado no Senado e na Câmara que fecha o cerco, aumenta a punição pra feminicidas nesse país. Eu não tenho ainda essa informação. Ô, Nayana, não teve sanção presidencial do Lula ainda não, né? Do presidente não, né? Não teve. Tá no prazo. Quinze dias, né? Quinze dias. Não teve. E, pelo visto, não tá tendo pressa nenhuma, nenhuma, pra sancionar esse projeto. Não tá tendo pressa, não. Infelizmente, esse caso aqui, ele não será amparado pela lei que a senadora Margarete Busetti lutou tanto pra conseguir aprovar no Congresso Nacional. E, acreditem em vocês, pasmem, com políticos por aí tentando travar o andamento do projeto, primeiro no Senado e depois na Câmara dos Deputados. Infelizmente, a punição pra essa criatura aqui vai ser a mesma que tem hoje. Ou seja, punição branda, branda pro que ele fez. Gente, o camarada deu pauladas na menina. Ele recepcionou a guri em casa com pauladas. Pegou etanol num galão e atiou fogo nela. Qual é a punição pro que esse guri fez? Qual é a punição pro que esse criminoso fez com essa menina? Imaginem vocês a dor física dessa menina, meu Deus do céu. Se a gente vai acender um fogão, acender ali uma boca no fogão, queima a punta do dedo. Você já fica ali com uma dor horrível o dia inteiro. Uma bolinha qualquer. Imagine ter 90% do corpo queimado, o cabelo todo atingido. Tanto que ela morreu. Meus sentimentos, a dona Rosicléia, a dona Rosicléia, fizemos o que estava ao nosso alcance também. Graças a Deus, tivemos uma resposta positiva das investigações. Meus sentimentos, a senhora, a sua família que agora volta ao Acre, com a sua filha dentro de um caixão. Meus sentimentos, viu? A senhora acredite. A revolta do seu marido, a revolta da sua família, dos seus amigos, ela se assemelha à nossa revolta aqui no Balanço Geral. Tchau. Tchau. Tchau.